A ex-jogadora de basquete de Arasatuba, Cláudia Crepaldi, que comandou a Secretaria de Esportes da cidade até o ano passado, foi convidada para assumir um novo cargo público. Ela vai cuidar da Secretaria de Cultura de Mauá, na Grande São Paulo. Cláudia já está na cidade e começou a fazer reuniões com a equipe, artistas e pessoas que trabalham com cultura em Mauá.